Não existe arquitetura barata ou cara, existe arquitetura boa e arquitetura que não é boa. E eu acredito que a arquitetura, com isso que a arquitetura e o urbanismo, podem contribuir para uma cidade mais igualitária. E, quando fizemos uma rápida apresentação, agora em dezembro, da entrega dos apartamentos, nós dissemos que acreditar em uma comunidade como Heliópolis é acreditar no Brasil. E é assim que eu acho que Heliópolis, eu nasci em São Paulo, estivei em São Paulo, trabalho no escritório é lá. Portanto, o espaço urbano de minha convivência na cidade onde eu moro é São Paulo, desde a terra de São Paulo até os lugares de mais recursos. Então, na mesma época que eu estava fazendo o projeto do Hotel Unique, eu estava começando alguns projetos da comunidade. E esse convívio com a comunidade foi fundamental para entender que não é bom fazer um tombal. Um edifício de, por exemplo, oito andares com 12 apartamentos por andar dá 12 vezes 8, 96 apartamentos. Fizemos predios de 18 apartamentos. Deletar o nome conjunto habitacional que traz lembranças muito desagradáveis para o condomínio residencial de Heliópolis. Dá dignidade na moradia, dá uma dignidade na convivência dessas comunidades mais carentes e também permitir que seja realmente o início de novos bairros integrados aos espaços urbanos. Então, eu acho que a nossa atitude profissional não é fazer o projeto de uma comunidade, ou antigo conjunto habitacional, ou condomínio residencial, um projeto bem feito, bem detalhado, pé no chão, etc. e entregar e cumprir o contrato. Eu acho que o contrato profissional pode estar cumprido assim. Mas falta nesse projeto a questão cidadão do arquiteto. Ou seja, esse contato com a comunidade, sentir a comunidade. Por exemplo, com eles que eu aprendi que não é interessante fazer o tombal. O chão para eles ainda é muito presente. Então, fazer o terno livre, igual os apartamentos percuários aqui em Brasília, e quatro andares. Quatro andares ainda, a pessoa, a família, vê a criança ali. O chão não está muito longe ainda. Então, essa relação do chão, subindo apenas quatro pavimentos, ainda é uma relação muito boa, muito importante para essa comunidade. E morar num edifício com 18 famílias, ainda é uma relação fraterna muito possível. Então, esse contato com a comunidade, eu acho que em qualquer projeto comunitário, a nossa atuação tem que ser um pouco além do compromisso profissional de entrega dos projetos, dos desenhos de projeto básico, executivo, etc. Mas esse convívio, esse relacionamento com a comunidade, eu acho que é muito importante. Essas unidades possam ser início da formação de um bairro que se integre bem numa cidade, não fique uma ferida na borda de uma cidade ou dentro da cidade. E isto é, eu acho que a contribuição que falta é a estética do projeto. O projeto tem que ser bonito.